Fala pessoal, beleza? Danilo da Pinball Time, mais um vídeo exclusivo para vocês. Aquele lembrete maroto, tá? Inscreva-se no nosso canal, compartilhe nossos vídeos. E tá afim de comprar um Pinball? Segue o nosso WhatsApp aí, ó. Hoje o nosso vídeo é Jurassic Park Pin Home Edition, tá? É uma máquina lançada em 2021 pela Sterne, seguindo a linha para uso residencial, tá? Foi criado por mercado americano, tá tendo uma boa aceitação aqui no Brasil. É a segunda máquina Home Edition da versão Spike 2. A primeira foi a Star Wars, vou deixar aí nos vídeos sugeridos para quem não conhece ainda. O layout é totalmente diferente, tá? Quem fez o design dessa máquina é o Jack Danger, um cara bem famoso aí no nosso meio do Pinball. Tem um canal chamado Ted Flip, vamos marcar ele aqui também nesse vídeo. É o primeiro design do Jack Danger. E ele já veio arrebentando, porque superou todas as expectativas da galera. A versão Home é uma máquina um pouco mais enxuta, tá? Então, a Sterne conseguiu um valor um pouco mais baixo do que a versão Pro, que é a de partida aí da linha da Sterne, tá? Então, as dimensões da máquina são as mesmas, tá? O Playfield, principalmente, é o mesmo tamanho. Dá pra ver que ela é um pouco mais baixa do que uma máquina comum, tá? O display aqui é um display Full HD menor. Coisa também na versão Home, mostra aqui o detalhe da porta. Não tem entradas de ficha, né? De coin, na verdade, até porque é pra uso residencial. Então, o software dela também é preparado para funcionar somente em Free Play, tá? Então, uma máquina bem mais enxuta. Jurassic Park, muito legal mesmo. Jack Danger, mostrar um pouquinho mais do layout dessa máquina que legal. Chega aí. Já dá pra ver a arte dela aqui, bem bacana. Ó, o diferencial entre essa máquina e a Star Wars, né? Que foi a primeira da linha. Você vê que já tem um adesivo aqui bem legal, chamando a atenção, tá? O layout dela é super bacana. Temos um T-Rex aqui, tá? Conforme temos também nas versões Pro, Premium e Limited Edition da Sterne. Esse T-Rex, como é que funciona, cara? Você abaixando o Drop Target aqui, a bola entra embaixo dele. Temos uma rampa aqui que faz uns 180 graus e a bola sai de dentro da boca do T-Rex, tá? Então, o T-Rex fica funcional. Essa rampa esquerda, ela dá um salto aqui. Me lembrou muito a No Fear, tá? Uma máquina aí da Williams bem legal também. Isso eu adoro. Eu achei uma sacada muito bacana. Eu só tinha visto isso na Guns N' Roses da Data East. Logo mais aí também faremos um vídeo dela. É um Captive Ball, que quando a bola bate aqui, essa outra bola aciona o bumper, tá? É um diferencial que eu achei bem bacana essa sacada, tá? Então, o jogo dela se assemelha muito ao jogo da versão Pro, né? Você vê que o aprom dela aqui é de acrílico. Temos aqui também na porta um adesivinho da Jurassic Park. O lançador dela é do mesmo modelo da versão PIN. Essa máquina tem dois flippers, dois bumpers lá no fundo, tá? Os dois slingshots aqui. Os acrílicos são lindos também. Três rampas, tá? Nós temos uma rampa aqui, outra rampa aqui e a outra seria a continuação dessa rampa. Aqui também é bem legal, tá? É como se fosse a armadilha. Aqui dentro temos várias lâminas aqui, uns targets também. Essa máquina conta com dois spinners e o Captive Ball que eu já mostrei pra vocês, tá? Que é o famoso Newton Ball com Captive Ball. Chega aí, volta aqui pra mim. Vou mostrar um pouco da arte do caixote, das laterais dela pra vocês. E vamos jogar um pouquinho aqui. Deixa aí seus comentários aí que a gente sempre curte. Obrigado, valeu galera! Obrigado, valeu galera! Obrigado, valeu galera! Obrigado, valeu galera! Jurassic Park A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.